De costume, o primeiro bloco, onde a gente vai falar do setor policial, está chegando aí o repórter Alfredo Neto com a informação de um estupro que aconteceu lá em Brasilândia. Alfredo? Ontem a Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem de 51 anos por estupro de vulnerável. Homem esse que já havia sido investigado pela Polícia Civil após familiares da criança denunciarem ele para a polícia. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, ele teria mantido relações sexuais com uma criança abaixo de 14 anos e esse caso teria sido denunciado para a Polícia Civil que vinha investigando o caso. Ao fazer ali uma abordagem na residência do mesmo, a polícia sabendo que teria algumas provas, vestígios do crime, foi pedido um mandado de busca e apreensão para que fosse vasculhada a residência dele. A justiça autorizou a polícia a ir até a casa dele e fazer uma busca. Ao ser informado que seria feita uma busca na residência, o homem ficou um pouco nervoso, mas permitiu a entrada dos policiais. Dentro da casa, os policiais encontraram 175 DVDs contendo imagens pornográficas, fotos e vídeos feitos com o próprio celular de crianças sendo molestadas sexualmente e também cenas de nudez de crianças, crianças e adolescentes. Também foi apreendido cinco pedravens com milhares de imagens. A polícia acredita que a maioria das imagens são de crianças ali de Brasilândia que foram flagradas ou abusadas por esse homem de 51 anos que utilizava o apelido das redes sociais como um apelido utilizado nas imagens que foram feitas com as crianças. A polícia civil deu voz de prisão ao homem que, além de estar respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, acabou preso em flagrante pelo crime de armazenar, distribuir e também de ofertar em redes sociais imagens de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade e também sendo abusada sexualmente. Crime esse previsto no artigo penal pelo artigo 241 do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê uma pena mínima de quatro anos e máxima de oito. O homem foi preso, trazido para o Presídio de Segurança Média de Translagoas e, em seguida, transferido para um presídio onde esses monstros que cometem crimes sexuais podem ficar presos com segurança, já que nem mesmo bandidos aceitam esse tipo de criminosos entre eles. A polícia civil abriu o inquérito e investiga o caso e pede para que familiares de Brasilândia que possivelmente tenham filhos ou filhas que sejam vítimas desse moço procure a delegacia para denunciá-lo e anexar mais processos contra o autor. O crime segue em segredo de justiça.